Aqui em mim agora é o repórter Rafael Augustos, falando também sobre uma novidade aqui em Curitiba que tem a ver com a vacinação, porque a Prefeitura da Capital foi lá e convocou crianças de 3 e 4 anos para que elas tomem vacina contra a Covid a partir de sexta-feira, não é isso? Bom dia, Rafa. Isso mesmo, Rafa. Bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, são crianças de 3 a 4 anos que começam a se vacinar a partir dessa sexta-feira aqui em Curitiba. O primeiro grupo de crianças é aquelas que têm imunossupressão, que vai acontecer, no caso, nessa sexta-feira. Já na segunda-feira, inicia a convocação aí de forma escalonada por idade. A imunização dessas crianças vai ocorrer em todas as 106 unidades de saúde da cidade, menos a da Praça Ouvidor Partinho. E vai acontecer das 8 da manhã até as 5 da tarde. Os endereços do site você pode conferir aí no portal RIC+. E também no site da Prefeitura Imuniza Já Curitiba. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou o uso da vacina Coronavac em duas doses para essas crianças, com intervalo de 28 dias entre as aplicações. A definição de imunocomprometidos segue o Plano Nacional de Imunização e também a lista completa para saber aí se o seu filho ou sua filha está nessa lista. É só você acessar o nosso site, portal RIC+. Lembrando que, a partir então dessa sexta-feira, começa a vacinação de crianças de 3 a 4 anos contra a Covid-19 aqui em Curitiba. Rafa. Obrigada, Rafael, pelas informações. Vale dizer o seguinte, viu, Riva? Tem muita mãe e muito pai que ainda está receoso com a história da vacinação para crianças de 13 a 4 anos. Ainda se sente inseguro de levar. Inclusive, o pessoal aqui da produção, ele estava lutando para conseguir encontrar um pai e mãe para fazer uma reportagem que estivesse já de imediato, se estivesse ansioso esperando a vacina. Então, as pessoas têm uma certa desconfiança. Mas é importante que a gente tranquilize, né? Que as autoridades de saúde não iam estar distribuindo vacinação se fosse alguma coisa que existisse um alerta. E outros países já fizeram a frente também. O Chile já vacinou mais de 400 mil crianças. Alguns países da América Latina já vacinaram bastante. Gente, há mais crianças morrendo de síndromes respiratórias agudas grave do que de efeito da vacina. No Brasil, nós não tivemos, segundo o Ministério da Saúde, se é dado oficial, tá? Nós tivemos no Brasil 15 investigações. Um número próximo a esse, de efeitos colaterais da vacina que pudesse levar à morte. Nenhuma dessas suspeitas foi confirmada pelas autoridades em saúde. Você acha que o governo vai meter a mão em cumbuca? Ele vai te dar alguma coisa que pode gerar para ele um efeito lá na frente? Não vai. Não vai. E a gente sabe os protocolos como são. Todos eles. É que hoje, as pesquisas, ainda bem, graças à boa ciência, conseguem ser feitas mais rápidas. As aprovações, elas vêm num tempo muito menor do que acontecia no passado. Casos, por exemplo, eu te dou um exemplo, tá? O exame Papa Nicolau para ser aceito pela comunidade científica levou 20 anos. 20 anos. Inclusive, com a esposa do pesquisador, que é o Nicolau, é Papa Nicolau o sobrenome dele, tendo teste todos os dias de Papa Nicolau até que a comunidade aceitasse. Ele trabalhava num laboratório lá nos Estados Unidos. Isso mudou completamente. Hoje, os protocolos são outros, ainda bem, para todos nós. No Brasil, então, nenhuma criança morreu em decorrência da vacina. Eu vacinei minhas duas filhas. Vou vacinar de novo, assim que chegar a terceira dose para elas. Já fizeram duas. As duas de Coronavac. Coronavac foi a primeira, foi liberada. No Brasil, ela está sendo produzida pelo Instituto Butantan, mas desde novembro o governo não compra mais Coronavac. Vai passar a comprar mais uma vez para atender a molecada. Então, você avalia os riscos. É uma opção sua. A gente sabe que é uma vacina emergencial, portanto, não está no calendário vacinal. Ela não tem obrigatoriedade. Você escolhe. Mas eu posso te dar uma dica. Aqui de um pai que levou as filhas para se vacinar. Eu te dou a dica de vacinar. Não indico porque eu não sou especialista. Aqui eu posso te dar uma dica. E os especialistas dizem. O risco de um efeito colateral da vacina é muito menor do que o efeito da doença. E a Coronavac é o vírus inativado. Que é como, por exemplo, a poliomielite, que salvou tantas vidas por aí, desde a década de 50. É o mesmo procedimento. Então, pese você, se você quer ou não. Mas, como amigo, e somos amigos aqui, eu daria a dica para você de vacinar os seus filhos. Com as minhas não aconteceu nada. Tão bem, tão forte. Léptas e fagueiras pulando por aí, Rafa. 10 horas e 16 minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.